CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigrã Capital. Somos os melhores. Somos Unigrã e Leroy Merlin. A casa da sua casa. CBM Campo Grande. Doutores e Prefeitos. E hoje o nosso convidado é Murilo Zauiti, presidente regional do DEM aqui no Mato Grosso do Sul. A gente agradece, Murilo, a sua presença e aceitar também o convite de vir falar conosco. Bom dia. Bom dia, Otávio. É um prazer estar com você. Mais uma vez, quero parabenizá-lo pelo seu trabalho aqui e que eu sou cativo. Sempre que eu posso, estou ouvindo a CBN e aproveitar e cumprimentar toda a diretoria. O Rosário, que nos recebeu aí, juntamente com o Estevam, para parabenizar que o Estado possa estar tendo vocês fazendo esse grande trabalho de informação diuturnamente aqui. Muito obrigado. A gente se esforça para fazer sempre a melhor informação, Murilo. E a gente te convidou e vai estrear hoje, está estreando neste momento também, a Dilson Trindade, um dos jornalistas com maior tempo de experiência no jornalismo e interruptamente iniciou a carreira ainda lá nos anos 80, cobrindo a Assembleia Legislativa. Não, antes de... Você já cobria a Assembleia lá nos anos 80, Dilson. Bom dia, seja bem-vindo à CBN. Nosso colunista de política vai estar nos auxiliando, participando com a gente, fazendo as avaliações do cenário político aqui em Mato Grosso do Sul. Bem-vindo, Dilson. Obrigado. Bom dia, Otávio. Eu quero agradecer a você, agradecer a diretoria, o Rosário, o Congro, o Estevam, por me convidar para estar aqui. E estreando com a presença do nosso amigo Murilo Zalit, o vice-governador, secretário de Infraestrutura, com quem já entrevistei por muitos e muitos anos, como deputado estadual, como deputado federal, como vice-governador, por exemplo, duas vezes, não é? E realmente, eu comecei, cobrei a Assembleia em 82, foi na primeira eleição. Quando eu comecei, a primeira eleição que cobriu foi em 82, a eleição do doutor Wilson Barbosa Martins, quando ganhou do José Elias Moreira, da terra do... É, do Douradense. Do Douradense, do Murilo Zalit. Ganhou por 20 mil votos, hein? Foi uma eleição apertada na época. E, realmente, estou até hoje, né? 11 anos de Dia da Serra, 9 e... 8... Não, 11 anos de Dia da Serra, 8 anos de Corrêa Brasiliense. Eu também era Corrêa Brasiliense, assim, né? Eu vivi em Brasília, em Campo Grande, com dia da Serra, e 29 anos de Corrêa de Estado. Uau! Muito bem, seja bem-vindo. Obrigado. Eu quero começar esse bate-papo com o presidente do DEM, perguntando o seguinte, o DEM hoje é um dos partidos mais fortes do país. ministros do DEM, são três ministros. O DEM hoje preside a Câmara e o Senado. O DEM aqui no Mato Grosso do Sul também bastante forte. Aí eu pergunto se o DEM tem um número de prefeitos que deseja eleger no ano que vem, Murilo. Eu penso que, Otávio, o fato do DEM hoje estar com essa projeção nacional, eu digo nacional, foi um momento do país. Nós estamos vivendo, nós não podemos pensar só Mato Grosso do Sul, pensar o nosso estado aqui, pensar as eleições que nós vamos ter no ano que vem nas prefeituras, mas tudo isso é um processo que está acontecendo no mundo. É uma disrupção que as pessoas hoje, elas tendem a ter o seu modo de pensar e quando elas se envolvem para aquele lado, elas querem experimentar. Então, nós estamos vivendo isso acontecer no mundo inteiro. Quando nós estávamos começando o programa, nós estávamos comentando da Inglaterra. Está tendo uma disrupção lá, foi eleito o governo e está lá uma discussão. O primeiro-ministro quer fechar o... Exatamente. Você vê o Taiwan lá, os jovens indo para a rua, fazendo protestos, você vê na França todos os sábados. Transformações importantes. Então, por quê? Porque tudo isso, quem fez o mundo ficar, que o mundo ficou horizontal, foi a internet. Foi, é verdade. E as pessoas se comunicam muito. De forma muito eficiente e rápida. E muito rápida. Então, esse debate está acontecendo, eu estou dando uma entrevista aqui com você, mas a rede está, já tem gente ouvindo aqui. Lá na sua Dourados temos ouvintes também, já acompanhando. A gente está ouvindo, vai ser favorável, os outros vão ser contra, e com isso vai se juntando as pessoas que pensam da mesma forma, e isso vai encaminhando uma discussão. Aqui no nosso estado, ano passado, nós tivemos uma eleição que teve muito esse exemplo. Teve uma eleição da reeleição do Reinaldo, com aquele modo de fazer política tradicional. elegeu uma bancada, você vê na bancada da Assembleia e na bancada Federal, que foram eleitos candidatos fazendo a política das reuniões, propaganda eleitoral, e foram eleitos pessoas que você nem conhecia. É verdade. Que foram eleitos pela rede social em cima do fenômeno da comunicação virtual. Exatamente. Então, é esse, como que vai ser o ano que vem? Vai ser a rede que vai eleger novamente, ou vão ser os partidos políticos com programa, com ação, com reuniões? Números de eleitos é consequência desse trabalho. Exatamente. Por exemplo, quando eu lembro muito bem na eleição presidencial, e eu estive aqui com você, quando o Alckmin fechou lá, o Centrão com ele, 15 partidos, e falou, pronto, acabou a eleição. Aí, não acabou, acabou para ele a eleição. Exato também. Quer dizer, não adiantou nada, porque naquele momento as pessoas não estavam em cima de programa eleitoral, de tempo de televisão, nada, porque existia já uma rede funcionando muito forte no país, e essa rede que definiu as eleições no país, e elegeu nomes que não faziam parte da política, e estão hoje nos representando. A Dilson, antes de eu pedir a sua participação, eu quero provocar o presidente do DEM, quero provocar o Murilo. Murilo, recentemente, o boato de que você transferiria o seu título para Campo Grande foi muito forte, mas a gente conversou com você, e você desmentiu essa informação. Você acabou de ser homenageado como cidadão campograndense, mas o DEM olha para Campo Grande, e todos os partidos olham para a capital, querem ganhar a prefeitura da capital. Eu pergunto, até o mês de abril, o DEM pode se fortalecer com algum nome importante de peso para disputar a prefeitura de Campo Grande, Murilo? Tenho certeza disso, esse é o nosso propósito, tenho conversado com nossos líderes também, você sabe, eu sempre digo que o DEM é um partido hoje, como você disse, é aqui no Estado estrelado, nós temos dois ministros no país, dois ministros de Estado, temos o líder do governo na Assembleia e temos o secretário-geral, e eu estou participando também do governo do Estado. Então, quando nós nos reunimos e temos isso já definido, que nós vamos ter um candidato a prefeito aqui em Campo Grande. Por quê? Porque tem que fazer esse debate, tem que apresentar uma proposta, não que seja a favor ou contra, mas tem que participar democraticamente, colocar um nome que expresse o nosso pensamento na forma que uma proposta para a nossa capital. É, Adilson, eu deixo agora o microfone da CBN para que você também participe desse debate com a gente, desse bate-papo com a gente. Obrigado. Obrigado, Otávio. Murilo, nós estamos falando agora há pouco aqui que o DEM tem 13 ministros, a maioria é de Mato Grosso do Sul, né? Dois. Exatamente. E não falando do DEM ainda, mas você já está trabalhando já com o presidente do partido para montar, para montar um, ou para construir uma candidatura própria para a prefeitura de Campo Grande, ou ainda pretende conversar? Eu penso... Para ter essas conversações com as lideranças, para ser uma liderança conhecida de outro partido, ou você pretende construir uma candidatura de uma pessoa ainda que está estreando na política? Eu penso que, para chegar num candidato, como você disse, em março do ano que vem, 4 de abril, que é seis meses antes, que é o último prazo de filiação para você concorrer, as eleições hoje, até por causa da rede, é muito rápida, né? Você faz uma convenção, com 45 dias você tem de campanha, é muito rápido, porque a pessoa tem a informação instantânea, como você disse. Então, o mais importante que eu vejo nessa eleição do ano que vem, não é chegar no candidato, isso vai chegar no candidato, é perfeito. Eu quero saber a estrutura que os partidos vão ter que ter para ter os candidatos proporcionais, porque não vai haver mais coligações. Então, desse elenco que nós temos hoje no país, de mais de 30 partidos, que sempre houve isso de os pequenos partidos se juntarem para ter uma proposta junto com o candidato a majoritária, o partido que não tiver candidato a vereador, como que ele vai se apresentar com uma proposta? Porque é através do seu candidato a vereador que ele se junta no candidato para o executivo, para formular um programa e participar daquele programa que vai ser apresentado. Então, eu penso que vão ter poucos partidos participando das eleições do ano que vem para as prefeituras. Porque você vai sozinho, pode ter um candidato a prefeito sem nenhum candidato a vereador. Exatamente. Mas se ele não tiver um candidato a prefeito, como que ele vai subsistir sem candidato a vereadores e sem candidato a prefeito, como que ele vai entrar em uma eleição? Soca a sigla? E tem outra coisa, né, Murilo? Porque hoje, creio eu, porque as eleições municipais, sem a coligação das proporcionais, os partidos vão ter dificuldade de montar uma chapa da proporcional. Se não me engano, o meu, se eu estiver errado aqui, cada parte, pode, acho que... 50% do número da chapa de vereadores. Exatamente, 50%. Hoje, o Campo Grande tem 29. Foi mais 50%. Então, são 58 candidatos. Imagina cada partido... Mais um terço de mulheres. Exato. Isso que ia entrar. Eu ia falar isso agora. Você acabou me antecipando a minha pergunta. Um terço de mulheres. A dificuldade, na época, nas eleições passadas, eu já tinha dificuldade de arrumar candidatos mulheres para montar uma chapa, que é obrigatoriamente isso. Como é que vocês vão fazer isso aí? Quantos candidatos vai ter de vereador em Campo Grande? Se todos os partidos for lançar, vai ter mais de 500 candidatos a vereador. São 48 candidatos para o partido, se não me falo a memória. Então, aqui... É, né? Então, você vê... O que que aconteceu? 10 partidos, já pode ser 180... Exatamente. O que acontecia muito nas eleições é que os pequenos partidos, eles tinham um nome bom, dois nomes bons, aí se juntavam e formavam uma chapa para eleger um, dois. Foi sempre que funcionou assim? Isso. Aí vai acontecer como? Esse pequeno partido hoje, ele vai ter um nome bom ou dois, ele não vai conseguir montar a chapa. Não vai conseguir montar a chapa. Para eleger isso. Aí ele vai chegar nesses partidos que têm mais estrutura, eu falo, ó, eu vou te emprestar, o nosso Neymar lá, para se eleger na tua sigla, para a gente fazer uma coligação. E ele não vai poder ter candidato, porque ele não pode fazer a coligação na proporcional, ele só vai poder coligar na Boa Juretária. Eu, essa semana, recebi... Você concorda com isso? Eu concordo. Eu recebi aqui, essa semana, o vereador André Salineiro, que não negou que vai, deve deixar o PSDB, mas ele quer que essa saída dele, caso ocorra, se dê de forma harmoniosa e sem trauma. Eu pergunto ao Murilo, André Salineiro poderia ser convidado, poderia ir para o DEM? Assim como a gente percebe que o PSL não está se entendendo com o Coronel Davi, deputado estadual. Coronel Davi e André Salineiro seriam dois nomes importantes? São bem-vindos no DEM? Muito bem-vindos. Nomes, por exemplo, para disputar a Prefeitura de Campo Grande? É a pesquisa, é esse trabalho de rede, é colocar o nome, é esse debate que vai se criar isso. Quando você disse do Coronel Davi, eu lembro que o Coronel Davi, quando ele trouxe o Bolsonaro a Campo Grande, ele, o Bolsonaro, ah, é candidato a presidente, mas ainda não tinha... Ele foi o primeiro a trazer o Bolsonaro, exatamente, mas não tinha aquela empolgação. É, verdade. Foi ele e o Rodolfo que vestiram essa camisa do Bolsonaro. Eu lembro que eles falavam comigo e você vê que até o último prazo o Bolsonaro trocou algumas vezes de partido, então não foi o partido que elegeu o Bolsonaro, mas foi o Bolsonaro que puxou todos aqueles candidatos que estavam com ele. Então você vê que até a saída, quando o Coronel Davi acreditou no Bolsonaro, na linha do Bolsonaro, e a classe política acreditava que tinha que fazer coligações, tinha que pegar o nome nacional, uma pessoa experiente, e você viu que não funcionou nada disso. E, Adilson, a gente vai agora pro intervalo, mas só pra pegar a cara, só pra finalizar, me parece que pra onde o Coronel Davi for, o Bolsonaro deve dar uma olhadinha também nas eleições do ano que vem, viu? É, porque a última conversa... Agora, tem que saber se o apoio do Bolsonaro até o ano que vem vai ser positivo ou negativo, também tem isso, né? A última conversa que tive com o Coronel Davi, ele esteve lá almoçando com o Bolsonaro no bandejão lá, eles conversaram, eles dizem que o Coronel Davi disse que vai acompanhar o Bolsonaro, onde o Bolsonaro foi, ele vai junto. E vice-versa, me parece. Vamos conversar com o presidente regional do DEM, que também é secretário estadual de infraestrutura e vice-governador, e vem fazendo o processo político na secretaria, Murilo, a gente sabe que em política tem que conversar, em política você tem que bater papo, e aí o governo do estado tem tido resultados, a gente tem acompanhado bastante importantes, por exemplo, na renovação de concessão feitas pela Sanessu, já são 23, já são 18 concessões já renovadas nesse governo, e hoje, lá na sua Dourados, acontece uma audiência pública para apresentação da renovação da concessão. A Sanessu, a gente, só para lembrar, das 23 empresas concessionárias de água e esgoto do país, é a quinta empresa pública melhor avaliada do Brasil. Lá em Dourados, hoje tem esse debate, é importante, é necessário, é o trâmite normal que tem. Eu puxei esse assunto, primeiro, para falar dessa relação importante e boa, em que o governo se relaciona com os municípios. Eu quero perguntar na sua Dourados, o DEM, terá candidato, quer conquistar Dourados? Penso que faz parte do processo. Dourados, nosso domicílio eleitoral é Dourados, já tenho uma participação toda a minha vida pública por Dourados, sempre por Dourados, minha base eleitoral. E agora nós temos o deputado estadual Barbosinha, que é do DEM lá, o deputado Zé Teixeira. E o Barbosinha colocou o nome dele no DEM como pré-candidato. Então ele recebeu partido lá na cidade e está fazendo as tratativas, como nós já tratamos aqui, de formar quadro de candidatos a vereadores, vereadoras, conversar com os outros partidos. Interessante que ele é o líder do governo na Assembleia, ele é o líder do PSDB. Exatamente, ele é líder do governador Reinaldo lá, do governo, e é uma pessoa preparada, já teve vários cargos, estava falando de Sandensul, ele foi presidente da Sandensul durante oito anos. É uma legagem importante. É, e fez um grande trabalho, mostrou que ele tem gestão, entende de gestão pública, que não é fácil fazer gestão pública, é muito difícil você fazer gestão pública. A gente lembra que ele foi presidente atualmente, quem comanda a Sandensul é o Walter Carneiro Júnior, que está também aí dando sequência e produzindo também, promovendo essas renovações e a inovação também na Sandensul. Exatamente. A Sandensul é uma empresa que hoje, ela presta o serviço essencial que está na pauta do mundo, saneamento básico. Água de qualidade. Qualidade de vida para as pessoas, que as pessoas buscam isso. Então, o papel dela, quando ela renova a concessão com dourados, vê o trabalho que ela já fez lá, a cidade está acima da média nacional, na parte de saneamento, na parte de distribuição de água. E os municípios menores, que às vezes têm um serviço municipal, mas não apresentam serviço nenhum, porque não tem como ter recursos. E não são obras baratas, né, Maurício? São muito caras, tem que ter financiamento, tem que cobrar esse serviço que é apresentado. E, às vezes, o pequeno município, ele não tem suporte para isso. Então, ele precisa pegar uma empresa de suporte como a Sandensul, como você mesmo disse, está entre as melhores do país. tem tecnologia, tem expertise no que ela faz e também se associar, participar e entregar o serviço para que, realmente, a população possa ter um serviço de qualidade. Adilson, por favor. Voltando a falar em política, eleição, falar do DEM, o partido que já tem, na sua cabeça, você já tem uma ideia que vocês pretendem lançar candidatos em todos os municípios? Ou você pretende fazer coligação com o PSDB, por exemplo, em algumas regiões, como Dourados? Eu penso que a coligação também faz parte da nossa pauta. Tenho conversado isso com o governador Reinaldo e nós vamos procurar caminhar juntos. Por quê? Porque nós estamos trabalhando juntos no governo. Todas as obras que o Estado tem nos municípios, que tem o carimbo do Estado, nós estamos juntos. Então, se nós estamos trabalhando juntos, principalmente a infraestrutura, que não tem um município nesse Estado que não tenha a marca do governo do Estado fazendo uma obra lá. Por que nós vamos fazer essa disrupção? Muito pelo contrário. Esse objetivo é trabalhar nos municípios. Nós, com o nome nosso filiado com a gente ou filiado com o partido governador, nós vamos continuar fazendo o trabalho que nós temos. E se vê, você pode tanto apoiar o PSDB em algumas regiões, como o PSDB apoiar o DEM. Nós vamos evitar ao máximo ter esse confronto. Ah, vocês vão evitar isso? Nós vamos evitar ao máximo ter esse confronto. porque, se nós estamos fazendo um trabalho juntos, nós... Inclusive, Campo Grande, Marilu? Campo Grande, nós não conversamos sobre Campo Grande. Nos parece que Campo Grande é a grande... Exatamente. Por isso que eu gostei de Campo Grande. Porque Campo Grande, o partido já definiu que vai ter candidato. E eu não ouvi deles se eles vão ter candidato ou não. Vocês não conversaram com o governador sobre Campo Grande, né? Campo Grande, por enquanto, cada um está tocando a sua vida. E Dourados, você já conversou com o governador? Campo Grande, com o governador, por quê? Porque o Barbosinha é líder do governo. Dourados, né? Mas tem conversado, então, com o governador sobre isso? Dourados. Dourados tem cinco deputados estaduais. Tem três nomes que têm vontade de colocar o nome como candidato a prefeito. E, para ser candidato a prefeito, com as obras que nós temos em Dourados e pela quantidade de obras, é importante que também, como faz parte da base do governo, que dos três nomes saia um nome. Então, tem o Barbosinha que colocou o nome dele, o governador do partido tem o nome dele, também o deputado. Então, eu penso que é dessa forma que vai ser conduzido, de ter um nome que seja da base, porque a base do governo também é a nossa base. Senão, vai haver uma disrupção aqui dentro do governo, né? Eu estou caminhando para um lado, o governo caminhando para o outro. Se nós estamos trabalhando junto, o interesse é continuar juntos. Adilson, a gente sabe que 2022 passa pelo que acontecer em 2020. E o DEM, com toda essa força, vai ter um problema lá na frente para resolver 2022. Mas agora precisa se fortalecer para pensar em uma eventual disputa para o governo de Mato Grosso do Sul, lá em 2022. Então, pensar Mato Grosso do Sul para o ano que vem, elegendo muitos vereadores e prefeitos ou vices, também fortalece o DEM para pensar na política do governo, é isso? Essa é a linha, o pensamento também do DEM? Politicamente, você está perfeito no seu raciocínio. Eu penso que os partidos pensam dessa forma. Fazer, criar uma base o ano que vem para as próprias eleições. Mas como vai estar o ano que vem o país? Nós dependemos muito da política nacional, hoje muito. E eu vejo que tem um governo executivo federal, o presidente, ele tem uma linha de levando o governo para um caminho, entendeu? E tem uma oposição. E quem está fazendo esse equilíbrio hoje no país, que eu nunca vi na minha vida pública, o equilíbrio, quem está fazendo esse equilíbrio é o Congresso Nacional. Ele nunca cumpriu essa função. Porque sempre a política falou, não, o prefeito tem a Câmara de Vereadores, o governador tem a Assembleia. Todos os ex-presidentes tinham uma base confortável dentro do Congresso Nacional. E o presidente Bolsonaro rompeu com isso. Ele faz o papel dele. Ele mandou para a Câmara Federal a reforma da Previdência, que é o papel dele. Qualquer governo que entrasse, mandaria uma reforma da Previdência. Sem dúvida. Ele mandou na linha dele. Vai sair dentro daquilo que é possível. Aí o Congresso assumiu isso como pauta dele. Se o Congresso não assumisse, não passava. O Congresso do DEM. Exatamente, porque mostrou que quem comanda o país é o equilíbrio ainda. Assumiu o protagonismo, né? O Bolsonaro tem um número de deputados lá que ele não faz maioria. A oposição tem um número de deputados também que não tem como impedir num projeto andar. Mas mostrou que o bom senso do presidente em aglutinar os deputados e ter essa pauta para o país. Puxou para ele essa responsabilidade. Quando o presidente Maia puxou para ele essa responsabilidade, com o apoio dos deputados, e eles assumiram uma pauta que é do governo federal, mas que também passou a ser do Congresso. Não que foi imposta pelo governo. Ela foi até mais do Congresso do que o do próprio governo. Exatamente. Então você vê a reforma tributária. Tem três projetos caminhando lá dentro. Os debates já começaram. Então o Congresso, hoje, ele tem o papel dele constitucional de ser o centro dos debates. Murilo Zawic, vice-governador do Estado de Mato Grosso do Sul, presidente do DEM. Esse deve estar, naturalmente, no palanque, apoiando os candidatos a prefeito aí Mato Grosso do Sul afora. Só que o DEM tem dois ministros, Tereza Cristina e Luiz Henrique Mandetta. A Dilson Trindade, o candidato a prefeito do DEM vai levar todo esse caminhão de apoio junto? O DEM vai unido para conquistar as prefeituras com toda essa força, Murilo? Vai. Nós estamos unidos. Como eu disse, nós fizemos uma reunião e decidimos, por exemplo, que o Campo Grande vai ter um candidato. E o candidato em Campo Grande vai ter o apoio desse elenco todo, dessas estrelas todas que estão hoje servindo o país e estão servindo o Estado. Onde houver parceria, vai ter até o governador apoiando, por exemplo, o candidato do DEM. Onde houver essa possibilidade do PSDB indicar um vice. Eu vou provocar um pouquinho Murilo aqui. Embora você pode dizer assim que está muito cedo. Mas nas eleições, na sucessão estadual, vou falar por hipótese, que em política usa a palavra hipótese, né? Se o governador renuncia ao mandato para disputar o Senado, quem assume o governo é você. O senhor que assume o governo é o DEM. Lógico. Você é candidato à reeleição? Eu penso que em 22, eu tenho conversado com o governador Reinaldo. A tendência é essa, por isso que a gente trabalha juntos, como essa construção agora de caminhar junto, o governo caminhar junto, é criar essa consistência no governo de ser um governo só. A sucessão de Reinaldo. Não são dois governos. A gente vai tentar, o ano que vem, ser um governo só em todos os municípios. Caminhar juntos para chegar em 22. Ele ter condições. Ele ter condições de deixar o governo, saber que tem uma pessoa que acompanha. Nós estamos juntos no governo. Ele pode sair, ser candidato a senador. Então é essa a construção. O PSDB apoiaria a sua reeleição ao governador? Eu tenho que buscar isso. É verdade. É uma construção também. Porque o PSDB... Ele pode pensar, até mesmo que nós é um candidato próprio. Você sabe disso. O DEM já fechou em Campo Grande. O PSDB, eu falei, o PSDB, ele não conseguiu ainda fechar Campo Grande. Que caminho que ele vai tomar. Então eu não posso imaginar que chegar em 22, ele já tenha isso formatado. Então tem que passar pelas eleições do município. Temos que ver como vai estar o país em 22. O que aconteceu. Se a população realmente se sentiu representada. Que as transformações aconteceram. Se gerou emprego. A vida das pessoas estão melhores. Então vai ter um grande cenário. É um contexto muito grande. É, mas você sabe muito bem também que, tanto o senhor quanto o governador, já estão pensando em 22, inclusive em nome já. Você tem que ter um planejamento. Tem que ter um plano, né, para executar. Eu vou só esperar depois os acontecimentos. Isso. Então, primeiro vamos trabalhar. Então, pelo menos na nossa secretaria, nós estamos com grandes frentes de trabalho para poder chegar em 22, dizer aqui, ó, para vir aqui, falar com o Otávio. Ó, fizemos isso, 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 isso. Cumprimos o que nós prometemos, realizamos, melhoramos a vida das pessoas. Agora nós temos um projeto. O projeto é este. Muito bem. São 10h54. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos para a última parte da entrevista com Murilo Zawich, presidente. Na CBN. 10h57. E eu passo agora ao Adilson Trindade, nosso colunista de política aqui da CBN, para fazer a sua pergunta final ao presidente do DEM, Murilo Zawich. Murilo, a pergunta minha será sobre a Bolsonaro. Como que você avalia o governo dele, em rápidas palavras, e que ele é um presidente polêmico, e ele que pauta algumas das coisas do país hoje, e quais as consequências do governo dele a Mato Grosso do Sul? Tem prejudicado o Mato Grosso do Sul? Você tem recebido o verbo para o Mato Grosso do Sul? Ou ele está com o cofre fechado? É, Adilson, eu tive a oportunidade de uns 15, 20 dias atrás, quando nós estávamos à frente do governo, e eu fiz uma agenda em Brasília. Eu tive a oportunidade, pela relação que eu tenho lá, de ter sido deputado federal, fiz uma agenda e pude conversar com as lideranças nacionais. Estive com o ministro Paulo Guedes. Nós temos o grande entrave nosso aqui, a Lei Candir, e que é fundamental para nós. Eu disse a ele que o nosso principal produto aqui é grão. Grão hoje é pauta de commodities do Brasil. Ele falou, nós vamos ressarcir o Estado que devemos à Lei Candir, mas a nossa proposta na reforma tributária é acabar com a Lei Candir. Ele falou assim, como vai acabar com a Lei Candir, aí o grão que sai para a exportação, como vai fazer? Qual é a compensação, né? Qual é a compensação? Ele falou assim, o Estado não pode tributar produtos de exportação, porque você não exporta imposto. Isso. Eu falei, então, nós vamos buscar uma compensação para isso. Então, é essa discussão que está tendo lá. Além do governo não pagar a Lei Candir, que é uma lei antiga, que é o ressarcimento de tudo que é exportado pelos Estados, e parece que o governo vai repassar um valor, mas ele passa esse valor, ele vai fazer um leilão do pré-sal, e vai ratear isso com os Estados, e vai misturar com a Lei Candir. Então, mas... Vamos aguardar boas novas do Bolsonaro. Exatamente. Conversei com o ministro Sérgio Moro, disse a ele que hoje o Estado é muito impactado pelo desvio de... Contrabando. Contrabando, cigarro, e tudo isso daí. E que ele falou que ia colocar um dinheiro, o segundo dinheiro do país de segurança pública ia passar para cá. Porque eu falei, nós temos o DOF, que mais de 200 homens trabalhando, e que eles são mantidos pelo Estado, fazendo o papel que é do governo federal. Molino Zawit, eu tenho dois minutos para te agradecer. Desejar aqui ao DEM, que sob sua condução no Mato Grosso do Sul, que você consiga realizar um bom projeto para 2020. Convidá-lo para voltar mais vezes a CBN para falar de política. Agradecer ao Adilson Trindade, nosso colunista de política. E eu deixo o microfone da CBN, Murilo, para você fazer a sua participação final, seus agradecimentos finais. Obrigado. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. E continuar trabalhando. Eu sempre dediquei parte da minha vida, como sempre representando o nosso Estado, em todos os cargos que eu ocupei. E pode saber que eu dedico, faço isso com muito prazer. Gosto demais de trabalhar pelo nosso Estado, pelo desenvolvimento do nosso Estado, para que o nosso Estado realmente possa as pessoas viverem aqui, serem felizes aqui. E vou continuar dessa forma. E você dando essa oportunidade, a gente está junto e discutindo as nossas demandas nacionais e estaduais. Muito obrigado, Otávio. Nós aqui agradecemos. Nós vamos voltar na próxima quarta-feira com mais um Cenário Político CBN. Hoje aqui conversando com o Murilo Zawit do DEM, que confirmou candidatura. O partido deve lançar um candidato a prefeito de Campo Grande. No ano que vem, deve também lançar o candidato a prefeito lá em Dourados e em diversas outras cidades de Mato Grosso do Sul. Eu lembro que essa entrevista vai estar disponível logo mais no nosso site, cbncampogrande.com.br. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela preferência. Eu volto amanhã, oito e trinta da manhã. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigrã Capital. Somos os melhores. Somos Unigrã. Ileroi Merlin. A casa da sua casa. 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 A casa da sua casa.